Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo do Ministério da Saúde a divulgação do quarto boletim epidemiológico com números atualizados de casos de microcefalia. O governo do Distrito Federal, e já fazendo também o esclarecimento antes de passar ao doutor Cláudio, o ponto de que hoje nós também estamos já colocando disponível como acordado e pactuado com o CONAS e o CONASEMS, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, os nossos boletins epidemiológicos e, além do boletim epidemiológico, os nossos protocolos de atenção. Portanto, já estará inserido na página do Ministério da Saúde, a partir de agora, os novos protocolos de atenção à microcefalia, tanto das notificações quanto os protocolos assistenciais da Secretaria de Atenção à Saúde. Hoje, desta maneira, já à disposição da imprensa, mas principalmente dos profissionais de saúde da rede do Sistema Único de Saúde brasileiro. Hoje, também, a presidente Dilma Rousseff, a partir das 17 horas, estará se reunindo com todos os governadores para nós podermos apresentar o plano de combate ao mosquito Aedes aegypti e o plano de enfrentamento Brasil com o engajamento nacional. Nós dissemos que é uma verdadeira batalha cívica entre União, Estados e Municípios, mas principalmente toda a sociedade brasileira, cada um de nós nos colocando como um agente de endemia nas nossas casas, no nosso ambiente de trabalho e no nosso ambiente de convívio social e, desta maneira, não deixando nenhum tipo de recipiente que possa acumular água a parada e ser um multiplicador, um foco de larvas do mosquito da dengue, um criador potencial. Desta forma, nós acabamos agora, interrompemos a reunião do COS, tirando o doutor Cláudio, para que ele possa vir trazer o balanço do boletim epidemiológico desta semana, com a atualização dos novos números e também com a elucidação do protocolo de atenção adotado e pactuado com estados e municípios e podermos, assim, dar a sequência às respostas das perguntas de todos vocês. Bom dia a todos. Bom, nós temos, acho que todos receberam atualização com os números mais recentes das notificações de microcefalia, com notificações oriundas de 14 unidades da Federação, 13 estados e mais do Distrito Federal, 422 municípios, num total de 1.761 casos suspeitos notificados. Isso significa que nós continuamos tendo aumento de notificação e, como dissemos anteriormente, como o secretário informou, nós passamos a trabalhar, a partir de hoje, com um novo protocolo divulgado pela página do Ministério da Saúde. Esse protocolo, ele foi construído com uma participação grande, ele é fruto, em grande parte, da discussão com especialistas que nós tivemos na outra semana, inclusive o nome desses especialistas consta do protocolo, e ele ajusta algumas definições que haviam sido feitas antes dessa discussão mais ampla, especialmente aquilo que foi construído em Pernambuco, e também se baseia no teste daquelas definições do protocolo inicial implantado em Pernambuco, de forma a ter uma precisão maior para a identificação de casos. Diferença fundamental deste protocolo é o critério da medida do perímetro cefálico, e sei que isso gera muitas dúvidas, nós tivemos uma discussão muito ampla sobre isso, para que não déssemos esse passo sem segurança, então a definição anterior, quando da elaboração do protocolo em Pernambuco, havia sido de um critério de perímetro cefálico de 33 centímetros. O objetivo disso era justamente que nós pudéssemos ter uma margem de segurança ampla para saber o que estava acontecendo. Essa definição havia sido diferente daquela que é utilizada habitualmente, da própria definição que a OMS tem para o registro de malformações congênitas, que é de 32 centímetros de perímetro cefálico. Essa diferença, aparentemente pequena, de um centímetro, leva a um grande número de notificações de crianças que estão na curva da normalidade, porém no extremo daquela curva. E, portanto, captaremos com mais segurança, passamos a captar com mais segurança, as crianças que têm mais chances de ser realmente as que têm microcefalia. Vamos destacar também que aquelas crianças que ficam na faixa entre 32 e 33 centímetros serão acompanhadas, não haverá nenhum prejuízo para o seu acompanhamento, mas nós sabemos que a probabilidade de que elas tenham microcefalia é baixíssima. Então, a classificação dos casos vai nos mostrar isso, nós ainda não aplicamos essa classificação, cada estado com base no protocolo aplicará essa classificação, utilizando tanto a medida como outros critérios que estão definidos no protocolo para que eles sejam classificados. em suspeitos, que é a forma como todos entram na tabela, como todos entram no sistema de notificação, e depois caminhem para serem confirmados ou descartados. Enquanto eles não são confirmados ou descartados, são considerados casos em investigação. Então, o número de casos notificados nunca vai baixar, porque ele é cumulativo. Na medida em que eles são classificados, aí sim nós teremos números diferentes. Ainda não dispomos hoje desses números, justamente porque a classificação passa a ser aplicada pelo conjunto de estados a partir de hoje. Além dessa novidade da publicação do protocolo, durante essa semana nós tivemos uma atividade muito intensa de articulação dentro do governo federal e do governo federal com as outras esferas de governo, representada em alguns movimentos, como o próprio lançamento do plano nacional pela presidenta Dilma Rousseff. Isso aconteceu sábado em Pernambuco. O ministro da Saúde apresentou os detalhes deste plano, já foram, em grande parte, tornados públicos. Hoje ele está no Rio de Janeiro. Isso. O ministro está, nesse momento, no Rio de Janeiro, também acompanhando o lançamento do plano no estado do Rio de Janeiro. Hoje, como o secretário disse, os governadores estarão com a presidenta e o ministro da Saúde nesse esforço de mobilização nacional. E esse é um momento muito particular. É importante dizer que esse esforço não distingue qualquer tipo de relação política, de relação partidária, o que quer que seja. Todos os governadores, o conjunto dos representantes, dos prefeitos, dos secretários municipais que têm estado conosco, todos têm um consenso sobre a importância dessa mobilização. O Grupo Executivo Interministerial reuniu-se na sexta-feira, com 19 ministérios e outras instituições do governo federal e também com a presença das representações de secretarias municipais e secretarias estaduais de saúde, de forma a gerar um esforço concentrado e um esforço articulado. A saúde é quem coordena este conjunto de ações, no entanto, combate a vetores, combate a esse mosquito, não depende apenas das ações de saúde. Depende, em maior parte, do próprio esforço da população em eliminar qualquer tipo de recipiente que possa conter água da sua moradia, dos estabelecimentos comerciais, terrenos, áreas públicas e, claro, da participação do poder público para essa limpeza, para este saneamento de possíveis criadores, criadoros do Aedes aegypti. E, complementarmente, os agentes de controle de endemias fazem a aplicação do larvicida naqueles criadores que não podem ou que não devem ser retirados por alguma razão, seja por razões físicas, arquitetônicas, estruturas que retém água, seja porque trata-se de água que é utilizada continuamente pelas pessoas, em especial naquelas áreas e naquelas situações em que há falhas no abastecimento público de água. Então, essas coleções todas recebem larvicida, que pode ser ingerida, ele só faz mal para a larva do mosquito, não faz mal para os humanos. E, além disso, um esforço muito grande, todos os segmentos da sociedade estão sendo conclamados a aderir a esse esforço. Nós teremos a participação, já temos a participação das Forças Armadas, da Defesa Civil, de Profissionais de Educação, de Assistência e Desenvolvimento Social, ou seja, o conjunto do governo federal está mobilizado. É a primeira vez que uma presidente da República, que uma pessoa na presidência da República chama para si e conclama a sociedade e o conjunto dos poderes e organizações a um enfrentamento desta monta na área da saúde, particularmente no enfrentamento ao vetor dessas três doenças, que tem nos preocupado de maneira crescente. Isso revela, na prática, o significado da emergência em saúde pública declarada pelo governo federal. Este mesmo movimento vem sendo replicado pelos governos estaduais e pelos governos municipais e do Distrito Federal, de forma que haja, de fato, como vem sempre destacando o nosso secretário, um grande movimento cívico, uma mobilização da sociedade como um todo para enfrentar as nossas ameaças antigas e, particularmente, a nossa nova ameaça, que já vem trazendo tantos transtornos e preocupações e consequências graves já constatadas em crianças que nasceram. Acho que este é o momento. Nós estamos com a sala do Centro Nacional de Defesa Civil conectada com as salas de cada um dos estados em processo de ativação, até a quarta-feira, quando se reunirão os secretários estaduais de saúde. Na quinta-feira, a Comissão Intergestores Tripartite estão sendo definidos os protocolos de atuação dessa sala de controle federal, que deverá coordenar toda a atividade de controle de vetores e mobilização social e que, efetivamente, acompanhará toda a atividade ao longo dos próximos meses. Acredito que todos tenham recebido as informações fundamentais e acho que a gente pode ficar à disposição para eventuais dúvidas. Oi, Gabriel do G1, aqui. Aqui, oi. Enfim, vou perguntar para os senhores sobre essa questão de todos os... Ah, está ali, escondido aí atrás. Então, sobre a questão das mortes, foram notificados 19 óbitos, e isso de bebês com microcefalia e suspeita de infecção pelo vírus Zika. Então, são mortes confirmadas, a gente pode ter certeza que é microcefalia, só para entender direito. E sobre essa questão dos 19 óbitos, são desde quando? Desde que vocês estão monitorando ou só na semana passada? Eu queria ter uma referência aí de data. Obrigado. Bom, nós trabalhamos por semana epidemiológica, então, no ano, nós trabalhamos com o que aconteceu até a última semana epidemiológica com dados disponíveis. Então, em tese, o nosso monitoramento cobre o ano inteiro. No entanto, nós sabemos que, quando falamos de microcefalia, isso se refere a um período muito recente e a gente sabe que essas mortes foram muito recentes. Vocês podem observar na tabela que ainda aparecem como óbitos suspeitos, justamente porque foram notificados e todos serão analisados para que se avalie ou a presença de outras doenças que podem ter levado à morte, ou a confirmação, pelos critérios descritos no protocolo, de que se trata de uma microcefalia provavelmente associada ao vírus Zika. Do ponto de vista biológico, se nós fôssemos pensar, bom, a confirmação final é se, frente a um óbitos fetal, se consegue isolar o vírus do tecido. Nem sempre isso acontecerá, por isso, são descritos no protocolo outras situações que levam à confirmação do diagnóstico do vírus Zika, mesmo sem o isolamento do vírus. Então, eu não sei a data de cada um dos óbitos. A gente pode, depois, levantar essas informações para passar. Agora, são todas deste ano, nós estamos monitorando este ano, e eu posso lhe garantir que todas são, ou pelo menos quase todas, são recentes. Mas eu não sei a data de cada uma no tempo. Só para insistir nesse ponto, porque foi a mesma dúvida que a gente teve na semana passada. São casos que o bebê tinha microcefalia mesmo e a dúvida é se tem Zika ou não, ou se foi pela Zika ou não, ou então eles nem se sabem ainda se é microcefalia. Então, como eu disse, sempre que nós recebemos a notificação, traça-se de um suspeito do critério como um todo. Ao avaliar cada caso, a vigilância do Estado vai ver, bom, vamos verificar se realmente se enquadra no critério de microcefalia. Provavelmente sim, mas enquanto ele é suspeito, ainda não é possível afirmar isso com certeza. Ou, sendo microcefalia, vamos ver se se enquadra na definição de suspeito e de confirmado para a microcefalia por Zika. Diretor aqui, Letícia, da Globo News. Queria saber, então, quanto tempo leva para um caso suspeito ser determinado, confirmado ou descartado e o que, didaticamente, se o senhor puder explicar, vai definir a confirmação. Como é que vai se chegar à confirmação? Quais os critérios que o médico tem que observar para confirmar aquele caso? Nós procuramos, nesse protocolo, fazer justamente a forma mais didática possível, sabendo que, eventualmente, a forma mais didática pode dar margem a algumas imperfeições na classificação final. No entanto, nós sabemos que existe uma doença diferente acontecendo entre nós e que é grande, muito grande, a ocorrência de microcefalia frente a uma situação normal. Então, nós procuramos, então, ter uma definição sensível de forma a incluir os prováveis casos. O que significa isso? Nós temos, no mundo inteiro, no Brasil, ocorrência habitual de casos de microcefalia, um número muito pequeno. O que nós temos, atualmente, frente a este número pequeno, é incomparavelmente maior. Então, nós temos o risco de que uma parte destes que aconteciam antes seja enquadrado no critério de microcefalia por vírus Zika. Mas isso vai alterar muito pouco a proporção final. Então, digamos que nós tivéssemos, habitualmente, em um determinado estado, 10 ou 12 casos por ano. Era o caso de Pernambuco. Habitualmente. Isso não tinha nada a ver com o vírus Zika. Frente à situação nova, nós digamos que estamos por volta de mil casos. Então, esses mil casos incluem aqueles 12, que aconteceriam independentemente do Zika. No entanto, nós vamos classificar todos como consequentes do vírus Zika, porque é impossível isolar o vírus e ter certeza daquela correlação, uma vez que isso não altera a imagem global, não altera a tendência, não altera aquilo que nós precisamos fazer como medida de saúde pública e como monitoramento. Individualmente, cada um desses terá a sua investigação em maior profundidade para que seja tratado de maneira adequada. No entanto, para efeito da notificação, nós procuramos uma definição mais abrangente. Então, em linhas gerais, toda criança que nasce com gestação a termo, ou seja, com mais de 37 semanas e que tem um perímetro cefálico menor ou igual a 32 centímetros, entra na classificação de microcefalia, de suspeito de microcefalia por vírus Zika. Cada um desses casos é analisado em busca de outras possíveis causas. Então, ele passa por, além dos exames de imagem, passa por exame para saber da presença de sífilis, toxoplasmose, citomegalovirose, entre outros agentes possíveis. Caso haja algum indício pelo tipo de malformação, que pode ser mais complexo, ele passa por análise genética também e, sendo descartadas outras causas, ele passa a ser um caso confirmado de microcefalia relacionado ao vírus Zika. Como eu disse anteriormente, pode ser que, em um ou outro caso, essa correlação não se confirmasse. Mas, como não existe uma forma que nos dê 100% de certeza, transcorrido um longo tempo, desde a infecção aguda, nós preferimos incluir esses casos para melhorar a nossa capacidade de monitoramento. O nosso protocolo também, ele traz como novidade, os critérios para classificação de óbito fetal e de abortamento com suspeito de vírus Zika e também para identificação de suspeita de infecção aguda de gestante pelo vírus Zika. Então, tudo isso é descrito. Então, deixa eu só resumir aqui para ver se captei direitinho. Aqueles que nascem com 37 semanas ou mais, que estão prontinhos a termo, fazem a medida. Se tiver 32 centímetros ou menos de circunferência do crânio, já é caso suspeito. Aí vão se fazer exames para se descartar outras causas, como sífilis, toxoplasmose, são doenças que poderiam acarretar na microcefalia. Se forem descartadas, vai adiante para essa análise genética, para ver se não há um problema genético. E, se descartado isso também, aí passa a ser um caso confirmado pelo Zika. Ou a detecção do Zika. Ou se houver detecção do vírus. Pois é, o senhor falou em isolar o vírus. O que é isso na prática? Então, no caso dos bebês que nascem vivos e a termo, parece que é difícil o isolamento ou a identificação do vírus, porque a infecção foi lá atrás e, aparentemente, pelo que se tem visto até agora, o vírus não tem persistido, pelo menos não em quantidade detectável, até o momento do parto. Mas é possível que, em alguns casos, se consiga identificar o vírus. Nós não conhecemos o comportamento da doença ainda de maneira suficiente para afirmar ou rejeitar essa possibilidade. A gente sabe que, em algumas infecções virais, como é o caso do citomegalovírus, da rubéola, do vírus herpes, entre outros, o vírus persiste por um tempo mais longo. Então, mesmo na rubéola, que geralmente é uma doença aguda, que a pessoa tem a rubéola e depois ela elimina completamente o vírus, ele pode persistir no bebê que tem infecção congênita até cerca de um ano de idade. Nós não temos rubéola mais no Brasil. Felizmente, esse é um problema a menos, eliminado do Brasil. Mas essa sempre foi uma grande preocupação, porque, inclusive, esse bebê poderia transmitir a rubéola ao longo de um ano. Ele poderia ser fonte de vírus para outras pessoas, até mesmo para gestantes durante esse período. Agora, no caso do vírus Zika, a gente ainda não sabe. Nós estamos trabalhando com analogia. É possível que, no caso de abortamentos ou óbitos fetais, na análise do material dos tecidos desses bebês ou fetos, se possa isolar o vírus Zika, como já aconteceu com um caso de óbito fetal, acontecido no estado do Ceará, em que o Instituto Evandro Chagas conseguiu isolar o vírus, identificar o vírus. Desculpe, às vezes eu falo isolar o vírus, esse não é o termo correto na maioria dos casos. Porque isolamento significa conseguir um vírus e ter a possibilidade de reproduzi-lo, digamos assim, de fazer cultivo. Em geral, o que se consegue é a identificação de material genético do vírus por uma técnica de biologia molecular. São coisas diferentes, mas o efeito prático para a classificação dos casos é o mesmo, é que confirma a presença do vírus Zika. E o tempo que demora, então, para ter essa confirmação diante de tantos exames, o senhor teria como estimar? Para a mãe ter certeza do que aconteceu, de se é o Zika mesmo? Pode haver alguma diferença de tempo de um estado para outro em função da própria organização do serviço, da rotina de encaminhamento de exames. Em geral, esses exames não são demorados. Uma vez que chegue no laboratório, são exames realizados em poucos dias. Então, imagino, não posso aqui responder por todos os estados com as suas rotinas. Mas é esperado que cerca de duas semanas seja um tempo suficiente para a classificação dos casos. André de Souza, do jornal O Globo. No material que foi divulgado no lançamento do plano, no sábado, foi informado que estão sendo investidos e sócios para iniciar o desenvolvimento da vacina contra o Zika. Eu queria saber o que já foi feito nesse sentido, o volume de recursos para isso, como é que está essa questão. E o outro ponto é se é avaliado o caso do uso da força para entrar em residências fechadas ou cujos donos não permitem a entrada de agentes para eliminação de focos do Aids-Egipte. Bom, primeiro em relação à vacina. Claro, acho que nós não vamos vender falsas expectativas. Em geral, o tempo de desenvolvimento de vacina é um tempo longo, em especial porque os estudos clínicos são demorados. Então, habitualmente, um tempo de desenvolvimento de vacinas é maior do que cinco anos, é algo em torno de dez anos, supondo que as coisas dêem certo. Agora, nós tivemos recentemente, do ano passado para cá, um desenvolvimento em tempo recorde de vacina contra o ebola. Essa vacina, ela foi colocada em utilização, inclusive, antes dos estudos clínicos estarem completos, dada a gravidade da situação da epidemia de ebola na África Ocidental. Então, foi um tempo recorde. Nós não esperamos que uma vacina para zika se desenvolva nesse tempo tão curto, mas esperamos, sim, que ela não chegue ao período que habitualmente demora para desenvolver uma vacina em situações de rotina. A parte inicial do desenvolvimento de vacina é uma parte, digamos, feita em laboratório, em que os pesquisadores testam várias possibilidades de modelos de vacinas. O tempo que isso demora depende da característica de cada vírus e depende também da capacidade dos pesquisadores de escolherem estratégias adequadas. Em alguns casos, depende um pouco de sorte. Vamos fazer uma hipótese. Nós temos uma vacina antiga contra a febre amarela. O vírus da febre amarela é da mesma família do vírus zika, do mesmo gênero do vírus zika. Ambos são flavivírus. Existe uma possibilidade teórica, deixo bem claro aqui, possibilidade teórica não quer dizer que tem alguém trabalhando concretamente com isso hoje. Eu não sei se tem. De que o mesmo mecanismo utilizado para a produção da vacina de febre amarela venha a ser utilizado um dia para a produção da vacina do zika. Se isso funcionar, ótimo, fantástico, demos muita sorte, os pesquisadores têm sucesso, se conseguem uma vacina rápida. Agora, pode não acontecer. Então, isso tudo está em fase ainda muito inicial, até agora. Alguns pesquisadores que têm contato conosco falaram dessa possibilidade, da intenção de colocar os seus laboratórios em movimento para desenvolvimento de vacinas. O Instituto Evandro Chagas, em particular, falou dessa possibilidade. Esse é um instituto que é da própria Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde. É um instituto que é referência internacional na área de arboviroses. Então, ele tem um potencial grande, ele tem pesquisadores de elevada qualificação para isso. Agora, vamos lembrar, o desenvolvimento de uma vacina em bancada não significa ainda a sua produção. Uma vez que se desenvolve um modelo de vacina, aí ele vai ser testado em animais, para saber se ele é seguro e se ele gera imunidade, para depois ser testado em humanos, em três fases de pesquisa clínica, sendo a terceira fase com um grande número de pessoas. Então, isso tudo é bastante demorado, para que depois se passe a fase de registro e produção, o que significa uma fábrica estruturada que seja capaz de desenvolver essa produção, esse processo produtivo. Então, eventualmente, uma fábrica já existente, eventualmente, um processo produtivo diferente, dependendo da tecnologia que for necessária. Então, nesse momento, o que a gente pode dizer é que existem pesquisadores interessados e que o plano emergencial para enfrentamento da microcefalia prevê a possibilidade de que esses pesquisadores pleiteiem recursos junto ao governo federal para o desenvolvimento das suas pesquisas. Primeiro, distinguindo, existe a Força Nacional de Saúde, essa Força Nacional de Saúde não está em atuação no caso específico do Zika vírus, porque ela trabalha muito mais naquelas condições de desassistência, em que faltam recursos para atendimento, situações de desastres, inundações, etc. Então, nós estamos, sim, trabalhando junto com o Ministério da Defesa para o apoio das Forças Armadas em situações em que isso seja necessário. Em especial, para a cooperação e apoio ao trabalho dos agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde. vários estados têm tomado a iniciativa de elaborar instrumentos legais, em especial decretos estaduais, que permitam a abertura de residências fechadas ou permitam a verificação da presença de criadouros quando há a negativa da visita. Agora, cada um desses instrumentos tem características específicas. O que nós temos procurado trabalhar sempre é com a comunicação, com a informação e com a educação. E acreditamos que, num momento de tanta mobilização, seja muito raro que alguém não queira que os agentes, que a equipe, entrem para fazer a verificação da presença de criadouros, que não seja necessário o uso de força. Já existe na rotina, existem situações em que a própria equipe do município, Secretaria Municipal de Saúde, solicita autorização judicial para atuação em estabelecimentos privados ou em locais particulares. Isso sempre tendo como base um bem maior, que é a saúde pública, que é uma necessidade coletiva, sobre um direito individual de manter um imóvel fechado ou de manter criadouros dentro do imóvel. Oi, aqui, Gabriela, da CBN. Eu queria tirar algumas dúvidas. A Secretaria Estadual, tanto de São Paulo como daqui do Distrito Federal, divulgaram dados de suspeita de microcefalia. Eu queria saber por que não estão aqui nesse número. São Paulo tem divulgado há duas semanas e o DF divulgou sete. E aqui nesse dado está um. Por que vocês não estão levando em conta? Esse número, perdão, não sei se o senhor falou mais cedo, esse número já leva em conta esse novo protocolo de 32 centímetros? Ainda não, não é? E tem uma diferença aqui, eu queria saber qual eu levo em conta. No início, ele fala em relação aos óbitos. Eles falam que são seis no Rio Grande do Norte e dois no Maranhão. Na tabela que traz depois, eles falam que são sete no Rio Grande do Norte e um no Maranhão. Qual é a que está valendo? Bom, primeiro em relação a São Paulo, Distrito Federal, vou lembrar que nós trabalhamos aqui no Ministério com as comunicações oficiais das Secretarias Estaduais de Saúde. Então, este boletim, essa informação, é aquela que encerrou a semana epidemiológica anterior, que encerrou, portanto, no último sábado à noite, quando fecha a semana epidemiológica. Então, até aquele momento, a Secretaria Estadual de São Paulo não havia comunicado formalmente nenhum caso pelo sistema ou, de qualquer forma, qualquer mecanismo formal. O Distrito Federal aparecia com um caso notificado, é esse que aparece na tabela. O dado que eu tenho do Rio Grande do Norte, que aparece aqui na nossa tabela, é de sete óbitos. Nós podemos verificar se houve algum engano na elaboração do texto ou da tabela e confirmar isso para vocês mais tarde. E no Maranhão é um, então? No Maranhão. Um caso. No Maranhão. Um caso. Sim. Isso. E só uma última dúvida. Se esse número já não leva em conta esse novo protocolo de 32 centímetros, vocês têm alguma estimativa de, se quando for levado em conta, no próximo balanço, por exemplo, que for levado em conta esse número de 32, enquanto que diminui o número de casos, uma porcentagem, diminui em 3%, em 5%, o que vocês acreditam que pode diminuir? Nós não temos essa avaliação ainda. Agora, o que eu posso antecipar é o seguinte, em qualquer critério de anormalidade que se utiliza na medicina, que se utiliza em saúde, quanto mais próximo do normal, maior o número de casos. Isso é um princípio estatístico. A curva normal é assim, ela é maior no centro da curva. Então, nós devemos ter um número grande de casos que ficou nesta margem. Eu não saberia falar em proporção ainda, até porque deve variar de um estado para outro. Nós vamos saber isso ao longo dos próximos dias. Na semana que vem, a gente já deve ter um número razoável de casos dos que entraram até hoje, classificados segundo esse critério. Os que entraram até agora foram classificados segundo o critério anterior. Ou seja, nós podemos ter, pelo critério anterior, admitido um número de casos que expressasse uma dimensão maior do problema do que ele realmente tem. Mas nós preferimos fazer isso. Preferimos que, num primeiro momento, num momento de conhecimento do assunto, nós até olhássemos para um problema como sendo maior. Isso, inclusive, é o que gera uma mobilização maior, mas não é por causa da mobilização, mas sim para que nós possamos conhecer em mais detalhe esse problema, do que nós subestimássemos o tamanho do problema. Então, provavelmente, a partir desse novo critério, nós estaremos mais próximos da dimensão real. Bom dia, Luísa Martins, do Estadão. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Ali no protocolo, a gente teve acesso aqui no site do Ministério, fala-se em ampliar a identificação de outras situações durante a gestação e no pós-parto em relação à vigilância da microcefalia. E aí tem cinco tópicos, gestante, feto, com alterações no sistema nervoso, aborto espontâneo, natimorto e recém-nascido. Eu queria entender esse ampliar. Antes estava sendo feito só nas gestantes, só para ter uma ideia de como era antes e como está sendo agora a partir do protocolo. E a outra pergunta, desculpe, A gente já teve a confirmação de que o Zika pode estar associado a casos de microcefalia, mas eu queria saber se já se sabe se o Zika pode ter efeitos a longo prazo em gestações futuras dessas mulheres que foram infectadas pelo vírus. Bom, primeiro, essa ampliação é porque o primeiro critério definido para a triagem, para a condição do suspeito, era o critério do recém-nascido vivo. Então, baseado no perímetro cefálico, exclusivamente nisso. Tanto o recém-nascido de gestação a termo, como eu falei antes, como o recém-nascido de gestação pré-termo, prematuro, como se chama, com base em curvas que são utilizadas para avaliar perímetro cefálico. Então, não havia uma definição objetiva de que critério utilizar para um bebê que ainda está em gestação e que é identificado por ultrassom ou, no caso, uma morte fetal ou um óbito infantil, quer dizer, um bebê natimorto. Então, nesse protocolo, essas situações são colocadas de maneira mais objetiva. Havia, sim, algumas informações anteriores, mas de maneira pouco organizada, de gestantes que tiveram, ao longo do segmento do seu pré-natal, a identificação de anormalidades no feto com um crescimento inferior ao esperado do perímetro cefálico. Nesse protocolo, a gente define isso de maneira mais objetiva, para ter um critério que seja homogêneo nacionalmente. A segunda questão, da persistência do vírus. Nós não sabemos, não temos certeza. O que parece é que o vírus habitualmente causa uma infecção aguda e é eliminado, na maior parte dos casos, em poucos dias. O que a literatura nos diz é que ele não é detectável no sangue depois de cinco dias e que ele pode ser detectado na urina por cerca de dez dias. Esse simples fato, aparentemente banal, nos indica que é possível que ele se esconda em algum lugar por mais tempo do que a gente consegue perceber no sangue. Então, outros vírus também têm um comportamento semelhante, dependendo das suas características. Existem vírus que se escondem no sistema de defesa do organismo, como é o vírus da AIDS. O próprio ebola, ele pode permanecer presente no sêmen ou mesmo no leite materno por um tempo prolongado. Isso é uma das preocupações após o fim das epidemias, é que ainda exista o vírus presente nas pessoas, ele possa ressurgir. Nós tivemos há pouco tempo o caso de uma enfermeira na Inglaterra que teve uma reativação de infecção pela ebola meses depois dela já ter tido alta do tratamento. Isso foi uma situação absolutamente surpreendente, desconhecida. Então, nós estamos falando de um outro vírus que é menos conhecido ainda do que o vírus ebola. Quer dizer, apesar do vírus ebola ser pouco conhecido, ter uma série de dificuldades para a pesquisa, especialmente quanto à segurança na pesquisa, já houve muitos surtos, muitas epidemias e ele tem sido estudado com muita frequência. No caso do vírus Zika, nós estamos no começo desse trabalho. Se a gente fizer a analogia com o vírus mais comum, com outros clavivírus, provavelmente ele é eliminado depois da infecção aguda. A impressão que se tem hoje é de que o problema maior é com a infecção pelo vírus Zika no primeiro trimestre da gravidez, que é um período mais crítico. Nós temos ouvido relatos, isso ainda não está formalizado, organizado, de casos que apresentam alterações, mas cuja infecção pode ter acontecido no segundo trimestre. O que acontece aí para frente, a gente ainda não sabe. A gente sabe que quanto mais distante da infecção aguda por qualquer tipo de vírus, é provável que a quantidade de vírus seja pequena ou até mesmo não exista mais vírus disponível. Nívia Ribeiro, do Correio Brasiliense, com essa mudança de protocolo, vocês têm uma ideia de quantos casos vão ser descartados? Se muitos desses bebês estavam nessa curva que você falou, entre 32 e 33? Então, com a mudança de protocolo, vamos imaginar o seguinte, quando a gente fala numa curva normal, essa é uma curva que tem o formato de um sino e que embaixo desta linha do sino está a quantidade de crianças por tamanho do perímetro cefálico. Bem no centro do sino, bem no centro da curva, portanto, está o número maior, que deve se encontrar por volta entre 35 e 37 centímetros, digamos. Vai crescendo para a direita, vai reduzindo o tamanho da curva, portanto, as crianças com perímetro maior, que esses são pouco frequentes. Indo para a esquerda, a mesma coisa. As crianças com perímetro menor que 34, 33, 32 são pouco frequentes. Esse ponto de corte de 32 é aquele que é assumido pelo OMS, é assumido internacionalmente como ponto de corte para a microcefalia com base nesse tipo de estatística. Como nós estamos numa situação nova, nós optamos inicialmente, em conjunto com a Secretaria de Pernambuco, por cortar a curva um pouco mais à direita, no nível 33. Essa quantidade de crianças entre 32 e 33 já pega um ponto em que a curva está subindo. Então, é um número grande de crianças que fica nessa faixa de transição. Eu não saberia dizer, nesse momento, se esse número é maior, igual ou menor do que aquele que está à esquerda do ponto de corte de 32. E isso depende justamente da característica das crianças que têm nascido, e algumas têm nascido com perímetro cefálico muito pequeno, inferior a 28, 27 centímetros. Na época, tinha dado que isso foi em 3,6. Não, não, não. Não, na curva normal, na curva das crianças normais, porque é como se a gente tivesse uma curva a que pertencem todas as crianças normais, independentemente do seu perímetro cefálico. Então, que mesmo que uma criança tenha um perímetro cefálico pequeno, ela não tem nenhuma alteração. Se fizer todos os exames, está tudo normal com ela, ela vai ter um desenvolvimento normal, só que ela tem um perímetro cefálico um pouco menor do que o da maioria das crianças. Então, nessa curva, aproximadamente 3% das crianças são normais e têm perímetro cefálico inferior a 32 centímetros. Eu sei que é difícil entender esse conceito de que é normal, mesmo estando dentro do critério do anormal. É que aí ela tem uma chance grande de pertencer à outra curva, que é das crianças anormais, das crianças que têm alteração, que, neste momento, é uma curva que está muito aumentada, porque nós temos uma causa objetiva, um aumento de microcefalias. Nesse espaço de 32 centímetros, de 33, quanto você descartaria o que são nesses casos aí? Então, é exatamente o que a sua colega perguntou, a sua outra colega perguntou anteriormente. Nós não sabemos dizer ainda, neste caso concreto, porque é uma forma de curva que a gente ainda não conhece completamente, quantas crianças estarão nesse intervalo. Posso dizer que é uma proporção razoável. Não sei se são 30%, se são 40%, mas é uma proporção razoável. Isso a gente vai ter que avaliar. Aqui, Natália da Folha. Mas existe já um número de casos confirmados? Então, os estados vão fazer a classificação conforme o novo critério. Isso ainda não foi feito. Então, enquanto isso não for feito, ainda não existem casos confirmados. Poderíamos chamar de confirmados casos em que houve a identificação do vírus. Por enquanto, foi um caso único em que houve a identificação do vírus num recém-nascido que morreu logo depois de nascer. Mas nós teremos, em breve, ao longo desta semana, até a nossa próxima reunião, uma quantidade razoável dessas crianças já classificadas entre confirmados, descartados, e as que continuarão em investigação. E nesse número, a gente ainda inclui apenas os recém-nascidos? Já tem uma estimativa de quantas gestantes tiveram o feto identificado com sinais de microcefalia? Este número não separa. Nós teremos na próxima, isso foi, encomendei para a nossa equipe, que fizesse ao longo desta semana, com base nessa classificação, junto aos estados, a separação por esses extratos. Ainda não está disponível. Então, por enquanto, esse número que a gente tem... Para as gestantes, não existe sistema de notificação. Portanto, nós não vamos saber. Isso compete aos estados e municípios. Mas não existia aquele sistema de resposta à emergência de saúde pública? Era o além do SINASC? Isso, o RESP, exatamente. Ele está em uso. Nós não fizemos essa classificação até esse momento, justamente porque o protocolo, ele entra hoje. Ele foi validado ao longo dos últimos dias, passou pela mão de muitos especialistas, tivemos muitas sugestões. Tanto que, provavelmente, daqui a algum tempo, nós vamos precisar fazer novas mudanças, porque tudo isso é conhecimento em construção. Então, nós ouvimos e acatamos boa parte das opiniões dos especialistas que nos chegaram. Algumas nós não acatamos porque achamos que não era pertinente para esse momento. Pode ser que, mais adiante, a gente tenha evidências diferentes e tenhamos algumas mudanças no protocolo também. O ministro já havia comentado e eu vi que, por exemplo, só no índice aparece alguma coisa relacionada a gestantes com sintomas de Zika. Vocês podem detalhar para a gente o que vai ser feito nesses casos? Desculpe, eu não ouvi o que você falou no começo. Aparece? O ministro já tinha comentado e eu vi que também no índice aparece alguma coisa de gestante com sintoma de Zika. O que vai ser feito para essas mulheres? Vai ter um acompanhamento? De que maneira? Como é que vai ser? Então, o protocolo da assistência, o protocolo da atenção também está para ser divulgado. Eu não conheço todos os detalhes do que os especialistas na área de assistência estão definindo, mas certamente essas gestantes terão um acompanhamento diferenciado. Já é previsto hoje, já é prevista a realização de um exame de ultrassonografia por gestação durante o pré-natal. Então, isso sofre ajustes para essas situações específicas. Aí, assim que nós tivermos esse protocolo do atendimento clínico, do segmento disponível, a gente vai poder dizer esses detalhes. E eu queria só entender também um pouco melhor, foi citado em alguns momentos na sua fala, Manirovich, sobre casos de abortamento resultante de infecção pelo vírus Zika. O senhor pode explicar melhor quantos casos, como que isso acontece, enfim? Nós, até o momento, não tivemos notificação dessa natureza. Com o novo protocolo, nós esperamos que comece a haver a observação disso. Qual é a questão objetiva? Nós temos no Brasil e no mundo inteiro um grande número de abortamentos causados por razões as mais diversas. E aqui eu estou falando de abortamentos espontâneos, não abortamentos intencionais. As causas provavelmente mais frequentes de abortamento são alterações genéticas. Então, ainda mais atualmente, quando o diagnóstico da gestação se faz muito cedo, sabe-se que é muito frequente que isso aconteça. Eu não saberia falar em proporção, em percentagem, sobre o número total de gestações, mas é muito frequente que aconteçam abortamentos espontâneos. No caso, o que nós procuramos focalizar são aqueles abortamentos espontâneos em mulheres que tiveram sinais, sintomas, indicativos de infecção pelo vírus Zika. Então, que esses casos sejam captados pelo nosso sistema para que se possa fazer a avaliação individual de cada um deles, em especial, quando for possível, recuperar algum tipo de material para exame. Isso nem sempre é possível. Quanto mais precoce o abortamento, mais difícil recuperar esse tipo de material. Agora, eventualmente, abortamentos que acontecem de maneira incompleta e se completam num procedimento hospitalar, nesses casos, pode ser possível identificar. Fernando, da agência Mais News. Eu queria saber se o Ministério confirma que o vírus Zika pode ser transmitido por amamentação ou por relação sexual. Outra pergunta, se já tem alguma estratégia sobre a epidemia de Guillain-Barré, que está acontecendo em alguns estados do Nordeste. eu também queria saber mais outras duas coisas. Como é que vai funcionar na prática a sala de controle? Se o senhor pudesse dar um exemplo de como isso pode ajudar no combate aos focos de água parada, enfim. E a última pergunta é o que as mulheres que querem engravidar nesse momento, o que elas devem fazer e se elas já pegaram o Zika, se pode ter algum problema. Obrigado. Obrigado. Bom, primeiro então em relação a leite materno e sêmen. O que nós temos hoje? Nós temos relatos de algumas pesquisas. O relato de transmissão por sêmen na verdade ele se origina de um caso de um pesquisador norte-americano que voltou da África para os Estados Unidos, voltou de um lugar onde havia transmissão de Zika naquele momento para os Estados Unidos onde não havia transmissão, teve alguns sintomas leves e depois a sua esposa desenvolveu o Zika. Então, esse é o único relato real, concreto que existe até hoje de uma transmissão pela via sexual do vírus Zika. Já houve isolamento de material genético do vírus Zika tanto do sêmen como do leite materno. das pesquisas a que nós tivemos acesso ninguém conseguiu ainda fazer a multiplicação do vírus a partir desses isolamentos. Ou seja, sabe-se que ele pode estar presente mas não se sabe se ele pode causar doença ou não. Então, essa é uma discussão muito atual. Nós ainda não temos uma orientação clara em relação a isso. muitos profissionais têm orientado que as mulheres que têm sintomas de vírus Zika interrompam a amamentação durante cinco dias a uma semana enquanto tem esse tipo de sintomas e um ou dois dias depois. Mas isso é absolutamente empírico. A gente não sabe ainda da possibilidade dessa transmissão e de qual seria um tempo realmente seguro. A segunda questão da síndrome de Guillain-Barré como a gente já conversou em outras ocasiões a síndrome de Guillain-Barré é uma manifestação neurológica que pode ser decorrente de vários tipos de infecção tanto virais como bacterianas. Nós tivemos no final do primeiro semestre desse ano início do segundo semestre um aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré em alguns estados particularmente Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão e Paraíba e alguns desses casos se conseguiu identificar material genético de vírus Zika e portanto houve uma associação forte entre as duas coisas embora nós não tenhamos como dizer ainda hoje qual é a proporção dos casos de síndrome de Guillain-Barré que esteve relacionado ao vírus Zika ou não. Outros vírus que circulam inclusive vírus de dengue podem desencadear essa síndrome também. Então isso é um assunto que está em estudos faz parte do nosso do conjunto de estudos que estão sendo desenvolvidos atualmente das pesquisas das investigações alguns deles em conjunto com o Centro de Controle de Doenças norte-americano esse explicitamente é um dos temas eleitos para essa cooperação nós recebemos aqui um pesquisador um neuroepidemiologista do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos há algumas semanas antes da gente começar a se preocupar com a microcefalia inclusive no início dessas manifestações que discutiu conosco um desenho específico para análise dos casos de síndrome de Guillain-Barré então como as outras coisas relacionadas ao vírus Zika tudo é muito novo isso é conhecimento científico em construção a terceira questão quanto às mulheres que querem engravidar nós também tivemos oportunidade de falar sobre isso anteriormente e persiste a nossa impressão primeiro a decisão de uma gestação sempre deve ser uma decisão madura uma decisão tomada pela mulher com o seu companheiro o futuro pai o casal com seus familiares uma vez que o nascimento de uma criança envolve um conjunto muito maior levadas em conta todas as vantagens e oportunidades dessa decisão um momento em que há um vírus novo circulando certamente traz um componente novo para essa decisão não nos caberia aqui apresentar uma sugestão uma vez que cada situação individual é muito diferente inclusive em relação ao quanto cada mulher se considera capaz de adotar mecanismos de proteção contra picadas de insetos em que qual a sua localização o que está acontecendo na sua vizinhança então nós repetimos essa reflexão de que a infecção pelo vírus Zika deva ser uma preocupação adicional para as mulheres no momento em que elas tomam a decisão de engravidar ou não sobre a sala de controle assim desculpe essa sala de controle o que ela nos traz de facilidade em primeiro lugar a reunião de diferentes segmentos de governo num local único sob uma mesma coordenação que é do Ministério da Saúde no caso da sala federal em segundo lugar a facilidade de conexão com os estados essa é uma sala que está bem equipada do ponto de vista tecnológico que tem uma boa banda de internet com conexão de alta velocidade permitindo assim um monitoramento contínuo contínuo não significa que todos os estados estarão numa tela ao mesmo tempo mas um monitoramento que pode ser feito cotidianamente por videoconferência por mecanismos de comunicação mais fáceis com todos os estados então num momento de mobilização é possível saber a informação de como está a cobertura em cada um dos estados em relação às visitas domiciliares em relação à atuação dos agentes de saúde também quanto a outros atores que alguns estados ou que todos os estados possam envolver a necessidade de envio de materiais de larvicidas do que for e nós contamos também com o apoio das forças armadas caso seja necessário para apoio logístico na entrega de materiais então as vantagens da sala dessa sala da Senade do Senade aliás que é o Centro Nacional de Defesa Civil é reunir os órgãos envolvidos e facilitar a comunicação com o conjunto da operação território nacional todo Boa tarde Ministro Viviane da EPTV Ministro não doutor eu gostaria de saber a opinião do Ministério sobre a decisão do governo do estado de São Paulo de usar policiais militares e da defesa civil no combate ao mosquito e se ainda tem alguma orientação específica para os locais onde ainda não tem casos registrados Nossa discussão com os estados tem sido de que mobilizem todas as forças que tiverem para essa emergência nós estamos falando de uma situação muito grave uma situação de grande importância para a saúde pública então tudo aquilo que os estados que os municípios conseguirem mobilizar para enfrentar o vetor goza do nosso reconhecimento e do nosso respaldo se o governo do estado acha que a sua estratégia deve mobilizar policiais esta é uma decisão do governo do estado de São Paulo e ele deve encontrar a melhor forma de utilizar esta força e cada uma das outras forças que ele puder mobilizar conforme a necessidade da situação certamente é diferente enfrentar o mosquito numa área industrial numa área de terrenos vazios numa área densamente habitada em áreas mais verticalizadas então essas peculiaridades têm que ser observadas de forma que se consiga o melhor acesso possível a todos os locais onde pode haver criadouros e ao mesmo tempo em alguns casos isso pode ser necessário que se dê respaldo se dê segurança para os agentes de controle de enemias para todos aqueles envolvidos nesse esforço bom dia Vanessa aqui bom dia Vanessa da RBS TV Rio Grande do Sul e Santa Catarina bom a pergunta essa que ele fez de orientação eu faria também mas então eu faço outra é o seguinte vocês podem falar um pouco do Zika vírus em quantos estados ele está presente e se tem risco de ele ser transmitido ou de ele chegar a circulação dele chegar para outros estados e uma outra pergunta também que não ficou claro para mim quando vocês falam do novo protocolo de 33 para 32 centímetros que seria para aumentar o número de investigação não seria justamente o contrário porque ao restringir o tamanho a gente não diminui o número de casos não é mais raro digamos assim seriam essas as perguntas deixa eu me lembrar em quantos estados agora eu perdi a conta de quantos estados nós tivemos a identificação não identificação do Zika 19 estados foi isso 18 mais distrito federal então é isso nós já tivemos então desculpe que eu me lembre não vou verificar mas que eu me lembre Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão fora dessa conta é certamente estão fora dessa conta nós temos todos os estados da região nordeste temos Roraima Amazonas Pará Goiás Mato Grosso do Sul São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo entrou eu acho que são esses Paraná 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 é verdade Paraná é o único da região sul que entrou isso ótimo o secretário está com o dado atualizado aqui do meu lado aonde o vírus foi detectado bom primeiro qual é o que se procura fazer saber se aquela pessoa de quem se identificou o vírus saiu do estado se ela circulou por algum outro lugar que pudesse ter sido infectada fora do estado então e quando nós falamos dessas confirmações nós estamos falando de notificações de casos autóctones ou seja casos que adquiriram vírus nesses lugares se uma pessoa adquiriu o vírus quer dizer que ele está presente ali pode ter sido uma situação absolutamente casual eventualmente a gente tem isso com vírus transmitidos por por vetores quer dizer alguém que chegou de fora com o vírus foi picado por um mosquito que picou mais duas ou três pessoas e se encerrou ali ninguém dessas pessoas foi picado por outros mosquitos e ficou ali a gente até estranha quando isso acontece mas efetivamente acontece a gente tem eventualmente casos de chikungunya também e dizia assim ó teve um caso teve dois casos a gente espera que se identifique um número grande os serviços são avisados para essa possibilidade a vigilância fica alerta e não se detectam mais casos agora em geral uma doença dessas características quando se começa a detectar casos é provável que exista um número maior então aonde existe infestação grande pelo Aedes aegypti existe a possibilidade de circulação do vírus zika então se nós temos a coincidência e temos de lugares com identificação do vírus e com presença grande do Aedes aegypti é de se imaginar que possa haver uma transmissão mais ampla nesses lugares Assim não talvez eu não tenha me expressado de maneira completamente clara o que eu disse foi o seguinte o critério inicial de 33 centímetros foi para captar mais gente naquele momento foi para aumentar o conjunto das crianças que passariam por investigação na hora em que a gente diminui para 32 esse conjunto vai se reduzir exatamente o que eu estou dizendo então nós num primeiro momento optamos por superestimar digamos assim o tamanho do problema de forma que não deixássemos nada de fora e de lá para cá passamos a sentir a segurança a voltar para o critério que é adotado internacionalmente para a classificação de microcefalia que é a de 32 qual é a questão nunca antes foi identificada a microcefalia relacionada ao vírus Zika o critério de 32 centímetros é adotado para todas as outras causas nós quisemos ter segurança de adotar o mesmo critério para essa situação nova em que ele nunca havia sido utilizado o que deve estar dito no nosso documento não lembro exatamente o texto é que aumentam as situações de identificação acho que não está me ouvindo qual é o seu nome? Vanessa então aumentam as situações de identificação na medida em que se inclui o critério para a suspeita de infecção aguda de gestante identificação de óbito fetal de natimorto e de infecção durante microcefalia durante a gestação então aumentam as situações em que se pode detectar mas provavelmente o número de casos suspeitos vai reduzir porque a gente volta a um foco mais real gente nós vamos encerrar eu agradeço a presença de todos principalmente do secretário e do doutor Cláudio obrigada você acompanhou ao vivo do Ministério da Saúde a divulgação do quarto boletim epidemiológico de casos de microcefalia no momento há 1.761 casos notificados da doença em 422 municípios em 13 estados mais o Distrito Federal 19 mortes foram registradas também foi divulgado o novo protocolo de microcefalia que classifica os casos suspeitos da doença pelo tamanho do perímetro da cabeça da criança que reduziu de 33 para 32 centímetros como já foi confirmada a relação da microcefalia com o Zika vírus que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti o governo reforça a necessidade de combate ao mosquito transmissor da doença não existe vacina disponível nem tratamento para a infecção pelo vírus Zika no último sábado a presidenta Dilma Rousseff anunciou os três eixos de combate à microcefalia que são mobilização e combate ao mosquito transmissor atendimento ao paciente infectado e desenvolvimento tecnológico educação e pesquisa e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR TV do governo federal Tchau 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 Tchau